Música Cuidados especiais, Angrecom Este é um gênero de orquídeas que possui mais de 220 espécies reconhecidas e esse número continua aumentando Elas aparecem com mais incidência na região tropical da África e também na ilha de Madagascar Porém, algumas espécies de Angrecom podem ser encontradas no sudeste asiático Apesar de ser constituído por diversas espécies esse gênero possui uma espécie que chama mais a atenção nos cultivadores e pesquisadores em geral a chamada orquídea cometa Isso se dá pelo fato de ela produzir néctar algo incomum entre as orquídeas além de possuir um ótimo perfume As Angrecom, num geral, preferem o clima quente, úmido porém bem ventilado na primavera e verão Já quando chega o inverno, é chegado o momento de descanso dessas orquídeas em um clima mais fresco e seco O período de floração dessas orquídeas dura entre 15 e 25 dias e pode ocorrer em praticamente qualquer estação do ano conforme a espécie, é claro Se você decidir que quer mesmo cultivar uma orquídea do gênero Angrecom então deverá mantê-la em um local com bastante luminosidade mas cuidando para que a planta não receba sol direto pois isso causa queimaduras nas folhas Quanto ao substrato, o mais indicado é que se utilize uma mistura de casca de pinos com carvão ou então talvez experimentar variações que não retenham muito a água Pelo fato de As Angrecom possuírem um crescimento muito lento é indicado que se evite transplantá-las Porém, se for necessário, faça-o com muito cuidado dando atenção extra às raízes para que assim elas não se partam Pois no caso da orquídea cometa quando ela recebe qualquer tipo de machucado pode demorar meses para se recuperar e também detesta quando o ambiente é alterado bruscamente Se você tiver todos esses cuidados com certeza sua orquídea cometa ou qualquer outra espécie do gênero Angrecom irá crescer radiante e saudável Porém, preste atenção na hora de adquirir a sua pois existem muitas espécies desse gênero que estão em risco de extinção Continuaremos a conhecer mais gêneros e espécies de orquídeas no vídeo a seguir Nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí